Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada! Se você é novo aqui no meu canal, meu parceiro, seja muito bem-vindo, beleza? E pra quem já é inscrito, meu parceirinho, toca aqui... Vocês são tops demais! Então, galera, hoje vai começar uma série muito louca aqui no nosso canal, muito top mesmo! O nome da série vai se chamar Do Lixo ao Luxo, beleza, rapaziada? A gente vai sempre jogar partidas online e tentar montar o melhor time possível até a metade desse ano, beleza, mano? Quando chegar na metade desse ano, lá por julho, mais ou menos, nas férias aí, eu vou estar sorteando essa conta aqui, provavelmente até lá vai estar muito top, muito top, né? Para um inscrito, mano! Então, se você quiser ganhar essa conta, deixa aquele like, meu parceirinho, deixa aquele like para ajudar o nosso trampo aqui também no YouTube, né, mano? Eu vou te dar uma conta de graça, meu parceiro! É verdade! Então, vamos lá, galera! Hoje, como eu já falei para vocês, o nome da série vai ser Do Lixo ao Luxo. Vou mostrar aqui o meu time para vocês. Esse daqui é o nosso time, mano! Está muito fraco! Eu vou jogar com o Paraná Club, rapaziada! Esse daqui é o Paraná Club, tá ligado? Na verdade, o nome do nosso time é Negrete Club. Então, vocês estão vendo aqui que os nossos jogadores são bem ruinsinhos. Eu tentei procurar alguém aqui melhorzinho aqui, cara. Vou colocar esse goleiro aqui, que esse goleiro aqui é melhor. Na verdade, o que eu sei que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na escalação automática, selecionar automático. Beleza! Escolheu automático? Tranquilo! Então, espero que ele tenha escolhido os melhores ali para cada posição. Beleza, então, rapaziada! Então, a gente vai começar aqui a nossa série. Espero que vocês curtam então essa série. Então, vamos com o nosso time aqui totalmente ruim. Lixo pra caramba! Bem ruinsinho mesmo. Vamos receber aqui nossos prêmios aqui da Konami, né, rapaziada! Então, temos bastante coisa aqui, ó! Várias coisinhas aqui para receber. Temos aqui um Black Ball de graça. Temos aqui também um empresário do Barcelona. Então, a gente vai poder tirar aqui várias coisinhas boas já para a gente começar. Galera, como é que vai funcionar? Vai ter duas partidas por vídeo, tá ligado? Então, a gente vai... Vamos primeiro aqui, vamos ver qual que a gente vai. Vai ter duas partidas por vídeo. Hoje, vou fazer uma só para tentar ser o mais rápido possível aqui, tirando os olheiros aqui. Vamos ver quem são os jogadores que estão disponíveis aqui. Messi vai falar nem mais nada a ver. Mano, o que vem aqui tá bom, né, galera? Só não vindo bola branca, né? Pelo amor de Deus. Mano, pode ser qualquer um bola preta aqui. Vou colocar no Messi aqui para a Konami ver que a gente quer o Messi para falar, mano, esse moleque já merece um Messi para ele... É Messi e mais 10, tá ligado? Imagina se vier um Messi logo de primeira? É muito difícil, né, galera? Mas vamos lá. Então, vamos pegar esse olheiro aqui do Barcelona. Vamos ver quem é que vai vir. Deseje boa sorte para a gente. Começando mais uma série aqui no nosso canal. Espero que vocês curtam bastante, hein, rapaziada? Vamos ver. Vamos lá, Barcelona. Tomara que venha um goleiro, mano. Hum, quem é esse moreno aí? Quem é esse moreno aí? Tomara que seja um atacante. Será que é o Dembélé? Ó, a camisa do Paraná Clube muito bonita também. Quem será esse lateral direito, mano? Ah, tá bom. É, tá bom. Bom, já começamos ali com um lateral, beleza? O que a gente vai fazer agora, rapaziada? A gente vai vir aqui, ó, nesse olheiro aqui, ó. A gente tem a possibilidade de contratar um atacante, um meio campo, um zagueiro e um goleiro, tá ligado? Mas, claro, que eu vou contratar o atacante porque aqui vem três jogadores. Então, pode vir jogadores muito bons aqui. Quem é que nós temos aqui de atacante? Tem, mano, tem bastante jogador aqui, mas também tem muito jogador ruim também, né? Então, vamos contratar, então, rapaziada. Sem mais elongas, vamos lá. Vamos ver quem é que vai vir aqui. São três atacantes. Se vier um bola preta, a gente já tá no lucro. Vamos ver quem é que vai vir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver quem é que vai vir. Nossa Senhora, lá da... Pera, não esqueci o nome agora. É um bola prata, rapaziada. É um bola prata, mas é um camisa 10. Quem será que é? Vamos ver quem que é esses moreno aí, rapaziada. Vamos ver quem que é. Bom, temos ponta, ponta e ponta. Bom, pelo menos temos... É, tá bom, né, galera? Tá bom, ó. São três pontas aí. Dá pra colocar um de atacante ali. A gente vai pegar aquele... Como é que chama, mano? A gente vai pegar aquele negócio de load, de... Aquele toque, né? De posição, pra gente tá podendo alterar eles aqui, tá? Então, vamos pegar esse daqui, ó. Esse empresário aqui, rapaziada, também. E já vamos abrir ele aqui também. Já que a gente tem a possibilidade de... Na verdade, é um blackball, né? A minha internet tá muito ruim hoje, galera. Tá muito ruim hoje, mano. Vamos ver quem é que tem aqui. Vamos ver quem é que tem aqui. Aqui tem vários jogadores, né, mano? Tomara que venha um atacante top ou um goleiro, né, rapaziada? Porque a gente já começa com um goleiro bem ruim, mano. Então, vamos lá. Sem mais uma relação, que venha um goleiro ou um atacante. Um goleiro ou um atacante. Vamos ver quem é que vai vir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É da França. Da França, não. Da Itália. É uma bola preta. Quem será que vai vir, moleque? Mas eu acho que não é muito bom, não. É dali. Eu vou ver quem que é. Vamos ver quem que é esse moreno aqui, mano. É da Itália, né? Ah, é um zagueiro, mano. Tá bom. Van Dyck. É Van Dyck? Sei lá como é o nome dele aqui. Daqui a pouco eu vou falar com a Van Dyck também, né, mano? Beleza, rapaziada. Vamos montar o nosso time aqui para ver. Mano, todo dia passa um trem, mano. Todo dia passa um trem nesse horário, mano. É brincadeira. Vamos lá, galera. Então, beleza, rapaziada. A gente já está aqui no nosso clube. Vamos ver aqui os jogadores que a gente adquiriu. Então, eu vou colocar aqui, ó. Zagueiro. Vamos ver se dá química aqui. Ih, rapaz, ó. Qualquer um que sair aqui, vou colocar no lugar de 63 aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui mais aqui. Um ponto à direita, lá na frente. Mano, vai cair muito a qualidade do nosso time. Mas fazer o quê, né, galera? Vamos ver aqui. Vou ter que fazer isso aqui, mano. Não adianta. Vou ter que fazer isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos alterar a posição. 73. Vamos ver como é que vai ficar o nosso time aqui, rapaziada. Espero que esteja muito bom. Vou ver se dá para melhorar mais alguma coisa aqui, mano. Cara, eu queria muito um goleiro, cara. Na moral mesmo. Eu queria muito um goleiro, mas não vai dar. Bom, pelo menos temos aqui um bola preta e o resto tudo bola prata e branca, né, rapaziada. Então, vamos lá. Vamos encontrar o nosso primeiro adversário para que a gente ganhe. Começa aqui o lixo ao luxo, rapaziada. Então, beleza, rapaziada. A gente vai vir aqui para o Open Challenge, né, mano? O Open Challenge também, além da gente estar jogando online, a gente pode ganhar moedas MyClub. E as moedas MyClub vai ser interessante para a gente estar comprando o jogador, beleza, mano? Então, beleza. Vamos lá. Vamos tentar achar aqui o nosso primeiro adversário. Lembrando que se a gente ganhar, a gente já ganha 50 moedas MyClub. E no próximo vídeo, a gente tem uma possibilidade de ganhar um jogador muito top também. Bom, atualizando dados, rapaziada. Até que foi rápido e não demorou. Hoje, aqui, ó, um flamenguista, Flamengo versus Paraná. Eu escolhi o Paraná, rapaziada, porque o Paraná eu curto bastante, né, mano? Então, esse aqui é o time do nosso adversário. Também está bem fraquinho e ele já tirou um goleiro bem bom ali, mano. Ele já tirou um goleiro bom ali, hein, rapaziada? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos para cima dele. Espero que a gente consiga a nossa primeira vitória aqui. Do lixo ao luxo. Então, vamos dar início, rapaziada, à nossa série aqui. Espero que vocês curtam e gostem dessas novas séries. E espero montar um bom time aqui para vocês, beleza, rapaziada? Então, vamos começar aqui, então. E começa, rapaziada, a nossa caminhada aqui no jogo, beleza? Do lixo ao luxo, Paraná Club aí. Vamos lá, mano, vamos lá. Espero ganhar aqui do nosso primeiro adversário. Vai, Nolito. Corre, Nolito. Boa. Vai, Nolito. Vai. Vai, Nolito. Passou. Passou. Boa, garoto. Nossa, tocou muito forte, mano. Muito forte, rapaziada. Quase que ele jogou no pé. Boa. Vai. Vai que dá. Vai que dá. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Ah, para fora, mano. Seu cerroela. Seu zoreiudo. Mano, olha o nome do meu atacante. É, amor. Isso é uma bichona. Vai, garoto. Vai. Isso. Vai. É agora, hein. É agora, hein. É agora, hein. Vai, garoto. Passou. Passou. Bolinha da bola. Só fazer. Só fazer. Ah, não. Não pode errar esses gols, mano. Na moral. Eu toquei errado e deu certo ainda. Vou cruzar lá na área. Cruzei. Tá livre. Tá livre. Não, não tá livre. Ixi, cobrei tudo errado. Mas será que vai pro gol? Olha lá. Ah, o goleiro tirou, mano. Esse goleiro foi... Que defesaça, mano. Que defesaça do goleiro. Primeiro tempo. Boa. 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 Pega, garoto. Vai, amor. Vai, amor. Boa, garoto. Vai, amor. Vai, amor. Chutou de longe. Bateu. Ah, o goleiro pegou. Caramba, velho. A sorte dele que ele tá com o goleiro muito bom. Bom, vai terminar o primeiro tempo, rapaziada. Por enquanto, 0x0. Mas a gente massacrou o cara ali, ó. 4 chutes ao gol. 54% de posse de bola. Mano, a gente tá muito perto, rapaziada, do primeiro gol. Bora pro segundo tempo. Bora pro segundo tempo, rapaziada. Cara, ele tá demorando o jogo passar adoidado, cara. Tipo, ele tá entrando no menu. E tá esperando. Acho que alguém... Ele tá esperando eu sair da partida, cara. Só pode. Já vem ele. Vai, né? Tira daí. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tira daí. Nossa. Nossa, chutou. Ainda bem que ele tá com atacante ruim. Se tivesse com atacante mais ou menos bom ali, já era, meu parceiro. Vai. Isso. Cruza. Cruzei. 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 Na trave. Não acredito. Foi um cruzamento perfeito, mano. Não falei que a bola ia bater na trave. Isso. Passou. Linda bola. Nossa, esses caras vão jogando melhor que o meu time principal, mano. Vai. Vai. Chega chutando. Chega chutando. Que goleiro do caramba, mano. Rapaz do céu, cara. Já fez um monte de defesa importante já o goleiro, mano. Vai. Eu vou cruzar. Cruzei. Vamos ver se vai pegar agora. Vamos ver se vai pegar. Hum. Pra fora, rapaziada. Vamos que dá. Vamos conquistar a nossa primeira vitória aqui. Isso, garoto. Isso, garoto. Vamos. Vamos, garoto. Vamos. Ah, goleiro pegou. 80 minutos, rapaziada. Tá difícil o jogo, mano. Isso. Vai. Tocou aqui. Tocou aqui. Vai. Vai. Vai que chega. Não. Cara, não chegou, velho. Não vai dar. 84 minutos, rapaziada. A sorte dele é que ele tem um goleiro mais ou menos, mano. Na moralzinha mesmo, mano. Na moral mesmo, cara. Era pra nós ter ganhado esse jogo aqui, rapaziada. Na moral mesmo. Bom, pra terminar o jogo aí, terminou, rapaziada. Nossa, cara. A gente teve a possibilidade de ter ganhado esse jogo aqui, rapaziada. Na moral mesmo. Mas tá bom, né, rapaziada. Esse aqui é o nosso primeiro jogo. A gente deu oito chutes contra um. Meu, esse goleiro pegou tudo, rapaziada. O goleiro pegou tudo, cara. Caramba, mano. Que goleiro filha da mãe, cara. Mas tá bom, rapaziada. A gente já conseguiu aqui nossa primeira partida no PES 2020 Mobile. E vamos tentar montar um time maço aqui, galera. Vamos tentar montar um time maço. Estamos com 3 mil moedas. 3 mil moedas, não é pelo menos não. 3 mil GP aqui, rapaziada. Então, espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo da série aí. Espero que vocês curtam bastante. Amassa o like. Amassa no botão inscrever-se. Toca aqui. Tamo junto, meu parceiro. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou da série, mano? Então já sabe, né? Então é nóis, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. E eu fui. Fui.